E com a Carol Nogueira, por onde chegam deputados, ela tem alguém para conversar agora, Carol. Obrigada, Mariana. A movimentação por aqui também já está aumentando. Aos pouquinhos vão chegando os deputados, já se preparando para essa sessão que começa então às 3 horas da tarde. Quem está aqui comigo agora é o deputado Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará. Chegou, acabou de chegar aqui na Câmara. Deputado, qual que é a sua expectativa para esse ano legislativo? Um ano que começa com uma pauta política apertada, com assuntos econômicos na pauta de discussão do legislativo. Ano de eleições municipais também. Qual que é a expectativa do senhor esse ano? A expectativa não é somente aqui do Congresso Nacional, é do povo brasileiro. Vamos ouvir o que a presidente Dilma vai propor para a nação. Vamos verificar se o que ela irá propor é o que a população está ansiosa de ouvir, a fim de que nós possamos buscar um pacto federativo, nós precisamos buscar o desenvolvimento do nosso país. É claro que o PSDB tem esse papel de oposição, mas também nós temos um papel de, acima de tudo, mostrar para o presidente Dilma que muitas das ações que ela está pregando, planejando, não vão ser exequíveis. Como a questão da CPMF, nós consideramos uma teimosia da presidente Dilma querer insistir em aumento de carga tributária. Agora a gente amanhece o dia já com aumento, quase 500% no chocolate, 500% em determinados produtos, na busca de angariar recursos, o que nós precisamos é uma reforma do Estado. Mas vamos aguardar o que a presidente Dilma propôs ao Congresso Nacional e nós temos a corresponsabilidade política de verificar o que pode ser efetivamente feito em prol da população brasileira. Deputado Ramundo Gomes de Matos, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Boa sessão mais tarde, bom ano legislativo para o senhor. Para todos nós, Antônio.